Hoje que eu vou me acabar nesse bailão Hoje eu saio daqui, quando o DJ também sai Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas hoje eu saio daqui, quando o DJ também sai É hoje que eu vou me acabar nesse bailão Hoje eu saio daqui, quando o DJ também sai Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas eu só saio... Bem-vindo ao Sistema Chiquinha, manda aquele alô pra nós aí, ó Escritor Zé Maria Escritor Zé Maria, saia do lado Para o povo que eu entendo Para o povo que eu entendo Valeu, Chiquinha Eu não consigo segurar, eu não vou ter de mais usar Tá demais, eu fiz da igreja E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima Seu corpo balança E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima